Música Enquanto o governo de São Paulo gasta milhões afirmando que a segurança está melhorando, a imprensa prova o contrário. 37 roubos por hora, recorde de assaltos, atiradores matam 12 em Campinas, 14 veículos queimados em 48 horas. O problema não é a propaganda, todo governo faz. O problema é gastar um monte de dinheiro para esconder a verdade. O PMDB não concorda com isso. O PMDB não concorda com isso.